Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão e minha irmã, que dia abençoado para estarmos juntos hoje. Hoje, com alegria na nossa igreja, nós festejamos o Sagrado Coração de Jesus. Que data mais linda! Que data que remove o nosso coração para entender como Jesus ama cada um de nós. Das leituras desse dia, a gente vai pegar a primeira. Então, quem tem sua Bíblia, acompanhe com a gente. É Oseias. Agora é bem picadinha, tá? Prestem bem atenção. Oseias, capítulo 11, do versículo 1. Depois a gente pula para o 3 ao 4. E depois a gente pula do 8 ao 9. Oseias, capítulo 11, versículo 1. Do 3 ao 4. Do 8 ao 9. E essa leitura tão linda nos diz assim. Assim diz o Senhor. Quando Israel era criança, eu já o amava. E desde o Egito chamei meu filho. Ensinei Efraim a dar os primeiros passos. Tomei-o em meus braços. Mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Eu os atraí com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo. E rebaixava-me a dar-lhes de comer. Meu coração comove-se no íntimo. E arde de compaixão. Não darei largas à minha ira. Não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus e não homem. O santo no meio de vós. E não me servirei do terror. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A solenidade do Sagrado Coração de Jesus nos coloca de uma imagem muito linda. Vocês sabem que o Sagrado Coração de Jesus ele é envolto em espinhos. Isso quer dizer que todas as coisas que nós fazemos machucam o coração de Jesus. Coração misericordioso. Movido de misericórdia. Cordes, misere. É como se as entranhas de Jesus todo o ser interno dele se movesse de compaixão por nós. Como se o mais íntimo do ser de Jesus se movesse de compaixão por cada um de nós. É a maior prova de amor de Jesus para conosco. Dar o seu próprio coração a nós. Por isso que ele mostra o coração. Ele nos diz, esse é o coração que te ama. E o profeta Oseia já previa isso naquela época lá no Antigo Testamento dizendo Olha, eu amava você desde que você era criança. Desde que você era pequeno. E eu te chamo, meu filho. Eu ensinei você a dar os primeiros passos. E eu te atraí com laços de humanidade e de amor. Essa linguagem que Jesus e que Deus usa conosco é para que a gente consiga compreender quanto amor Deus tem para conosco. Ele se usa da nossa linguagem humana para dizer quão divino é o amor dele. Quão grande é a compaixão que ele sente por cada um de nós. E ele vai dizer, olha, é tão profundo que o que eu sinto por você é como uma mãe que acalenta o filho no seu colo. Essa compaixão e essa ternura eu tenho por cada um de vocês. Cada um é importante na minha vida. Então, celebrar o Sagrado Coração de Jesus nesse dia é nós entendermos o quanto Deus ama cada um de nós. Quanto Maria Alacoque viu o coração de Jesus sangrando e começou essa grande devoção foi justamente para que a gente compreendesse que Deus nos ama e que também as nossas orações, a nossa entrega para Ele pode ajudar as pessoas que não amam Jesus. Quem é do apostolado da oração, quem segue esse caminho junto com Jesus toda primeira sexta-feira do mês faz justamente isso. Reza por aqueles que não amam Jesus. Colocam a sua oração ao Sagrado Coração para aqueles que não conseguem amar Jesus. É um jeito de reparar todas as ofensas que esse coração de Jesus sofre. E a leitura vai nos dizendo o que Ele sofre. Ele diz, olha, mesmo se você não me ama, o meu íntimo arde de compaixão. Arde. Quando o ardo queima lá dentro. Nós devemos cada vez mais colocar a nossa vida ao Sagrado Coração de Jesus. Nós devemos cada vez mais confiar porque esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor que faz com que a gente também ame os outros. Quando nós compreendermos esse grande amor por nós que Jesus tem, também as dificuldades se tornem diferentes. Também os momentos que a gente vai enfrentar, as dificuldades se tornem diferentes. No dia de hoje, a gente pode, por exemplo, colocar no Sagrado Coração de Jesus todas as pessoas que estão sofrendo lá no Rio Grande do Sul, que estão sofrendo com as enchentes. Quanto doído deve ser para eles perder tudo, perder parentes, perder tudo o que eles têm. O que eles vão ter agora para cegarar? Ao Sagrado Coração de Jesus. O que nós podemos fazer? Pedir que o Sagrado Coração de Jesus cuide de cada um deles. Como nós podemos ajudar? Com doações, mas também com a nossa oração. Colocar no coração de Jesus todos esses sofrimentos. Certamente Jesus carrega cada um no colo, de uma forma nesse período muito especial. Então, quando você se sente também deprimido, quando você sente que você está sozinho, lembra que você tem um coração que ama e que arde por você. Lembra que o Sagrado Coração de Jesus cuida de você. Lembra que você só precisa se confiar a Ele. É por isso que essa jocolatória é tão linda, né? Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Sagrado Coração de Jesus, cuida do meu coração. Livra meu coração de tudo aquilo que é maldade, de tudo aquilo que é engano. Livra de tudo aquilo que às vezes me coloca para baixo. Quando o mundo te abaixa, lembra que Jesus é que te ergue. Vá primeiro a Ele, busque Ele, fale com Ele, diga a Ele. Coloca no seu coração tudo o que você é e todas as suas dificuldades. Com certeza, Ele não te abandonará. Como diz Oséias, eu jamais te abandonarei. Essa é a nossa certeza. Somos um povo que tem um coração misericordioso que nos ama. Somos um povo que não é sozinho. Somos pessoas que não vivem sozinhas nessa vida. Nós temos um Deus que nos ama e nos ama infinitamente. Que o Sagrado Coração de Jesus, cuide do seu coração neste dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.